Idosos com 77 e 78 anos foram vacinados hoje. A imunização aconteceu em sistema de drive-thru no Complexo Cultural da Urca e nas salas de vacinação da Policlínica e das UBS das regionais Leste, Sul e Country Club. As vacinações devem seguir até a próxima segunda-feira de maneira gradativa. Na quarta serão idosos de 76 anos, no dia seguinte pessoas com 75 anos. Já no dia 29 de março a imunização será dos idosos de 74 anos. Os responsáveis pelos idosos que estão acamados dessas faixas etárias devem procurar a unidade de saúde mais próxima para cadastro solicitando a vacinação em casa. Para a vacinação é necessário levar o documento de identidade, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação. Eu fico muito satisfeito de ver que o povo está vindo vacinando. Aqui faz tudo em ordem, faz tudo muito bem arrumado, tudo bem organizado. Três equipes aqui, mais a Policlínica, mais três postos de saúde. Então as coisas estão fluindo muitíssimo bem e eu espero que seja assim, que a semana que vem venha mais um número expressivo de vacinas, um grande vacina, para a gente poder dar continuidade a isso. Até segunda-feira nós vamos estar vacinando até 74 anos. A expectativa é que na semana que vem possa chegar um número significativo de vacinas novamente e que a gente possa atingir até os 70. E aí cada vez mais nós vamos mudando essa imunidade de rebanho, que é importantíssima para a nossa cidade, para diminuir os índices que estão altíssimos, nem tanto aqui na nossa cidade, mas na região e no estado de Minas e até o estado de São Paulo, que tem vindo para a Posto de Caldas e acaba sobrecarregando aqui a nossa cidade também.